Conheça o curso de teclado gospel mais completo do Brasil, ideal para pessoas como você que não tem nenhuma informação musical, mas quer muito ajudar na sua igreja. Um curso 100% online onde você estuda de qualquer lugar do mundo, bastando apenas ter uma conexão com a internet. Você poderá ver e rever quantas vezes quiser, em qualquer horário do seu dia, no conforto e segurança de sua casa. O que inclui neste curso? Músicas e exercícios totalmente focados nas necessidades reais do Ministério de Louvor, das igrejas e das células. Cifras facilitadas em PDF para você imprimir quando quiser. MP3 das músicas e exercícios para você baixar e estudar de onde e quando quiser. Atualizações constantes e você não precisará pagar nada a mais por isso. Grupo do Telegram exclusivo de alunos para você tirar suas dúvidas, trocar ideias com os alunos e com o professor. Comece hoje mesmo a revolucionar seu Ministério de Louvor. Acesso ilimitado e vitalício para você acessar quando quiser e de qualquer lugar. Site oficial na descrição do vídeo e primeiro comentário fixado. Lembre-se de que a prática consistente é fundamental para o progresso. Comece devagar, mantenha uma rotina de prática e, aos poucos, desafie-se com músicas mais complexas. Além disso, considere buscar a orientação de um professor de música ou participar de grupos de estudo para ter um feedback mais direcionado. Boa sorte e aproveite seu aprendizado!